E aí, Manos? Serinho, show. Ô, Pedrinho, entrega-se rapidinho também, mano, pra acabar rápido. Ah, mas vocês já vão começar assim, sério? Ah, o Pedro aí no time, você já sabe como é que tá. Mandando pro estéreo. O que, Manos? Vocês já começaram assim, sério, na moral. Nossa! Beleza! Mais oito, Pulo Jardim. Pulo Jardim. Pulo Jardim. O Lugero que começou assim, a culpa é do Lugero. Essa aí foi Karma. Esse aí foi Karma. Por que Karma? Começou. Mas eu não joguei carta nenhuma, foi automático, pô. Sei. Sei. Vai, estéreo, aquela, estéreo, aquela, estéreo. Boa, garoto, estéreo. Vai, volta aí. Por que vocês tão voltando? É porque era a carta que tinha. Vai pra quê? Vambora. Não, essa é a partida que eu vou comprar a carta pra cacete, pelo visto. Ah, pra variar, né, Pedrinho? Putz, aí é foda, hein, mano. Você nesse jogo tem o dom. Olha isso. O dom da carta é errada. Olha isso. Agora você mandou bem, Pedrinho. Ah, Lugero. Não, ficaram me difamando aí, ó. Eu ajeitando a telinha aqui, os caras me difamando, mané. Ah, Lugero. Foi obrigado. Ih, rapaz, foi obrigado. Caralho, Pati. Contesta, contesta lá, contesta lá, contesta lá. Não, vou... Vou aceitar. Ih, isso ainda dá um pra contestar, hein. Muito bom, muito bom. Eu adoro esse joguete. Não gosto mais, não. Porra, Lugero. Vou tirar do azul de novo. Para de insistir. Vai, vai, Luiz. Putz, que babaca, mano. Que babaca, mano. De foma, de foma, de foma mais. A culpa é de quem? A culpa é de quem? Mas quatro não, mas quatro não. A culpa é de quem? A culpa é do Lugero, mano. Aí, ó. Carrecar uma geminha aí. É, se eu sei que não. Eu tô fazendo o Patif de refém aqui, hein. Tá mesmo. Eu vou ter que fazer isso aqui, porque foi mal, galera. Ah, Patif, tem vermelho. Eu tenho vermelho. Você tava pedindo vermelho que nem o louco. Vai, vira aí, vai. Aí, garoto, muito bom. Agora chega, né? Isso. Então vai. Vamos pra... Umas três, no mínimo. Isso aí. Agora pode ir embora. Boa, aí já tá bom. Agora pode jogar. Relaxa, Patif vai jogar não. Ih, vai lá. Ah, aí, ó. Começou, começou. Ah, compra mais um pouco aí. Compra mais um pouco aí. Ah, vai se ferrar, Lugero. Umas duas, no mínimo. Umas duas, no mínimo. O Lugero tá vingativíssimo. Ó, guardou a carta. Guardou a carta, hein. Seguinte, seguinte. Lembra daquela história lá do Patif, ó? Pega aí, Patif. E olha lá, ó. Pronto, agora ferrou. Aí, ó. É assim que se joga, Pedro. Aprenda. TG, TG. Toma aí, TG. Se o Lugero mantiver o azul, eu mantenho o azul. Não, mas aí eu já tô... Tipo você, tá ligado, Alcadio? Pô, Stereo. Mas aí você vem e me dá lição e não dá lição nos outros? Você é obrigado a pensar seu nude, Stereo. Vai, 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 Patif. Vai que você tem vermelho. Eu não tô gostando desse brincadeira aí. Eu olho de dois aí, não. Pior que o Stereo... O Lugero fica bravo, mas eu vou ter que fazer isso aqui, né? Ih, vai sobrar pro pedaço aí. Ih, vai não. Vai, vai, não. Agora não. Vai. Patif. Vermelho aí. Tu tem. Chega dessa cor. Chega dessa cor. Putz, me ferrou, mané. Escamou. Cinco, Patif, não tem. Ih, 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 ih. Pô, vai, eu vou dar um... Que ódio desse jogo, namorado. É muito afobado, é muito afobado. Agora que você comprou essas duas cartas aí, eu sei que você tem o verdinho, Patif. Vai lá. Ih, vai ter que buscar mais. Mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Mantenho, mantenho, mantenho o verde, o Stereo. Porra, mas eu não tenho o verde. Ela tem sim. Isso, mantém o verde que a gente faz assim, ó. Vai, Patif, compra mais uma aí, show. Fazer o Patif comprar mais aí. É nóis. Ih, olha lá, ia lá. Aí, ó, se ferrou. Se ferrou, mano. Só queria dizer que agora o azul me agrada, hein. Então tá bom. Ih, nossa. Aí é foda, Patif. Aí é foda. Tu não tem, Patif. Tu não tem. Tu não tem. Tu não tem. Tu não tem, Patif. Ih, se engole. Engole que dói menos. Tem que falar uno. Tem que falar uno. Eu apertei a porra. Não, mas tem que ser ligeiro. Tem que ser ligeiro. Ah, não. Tem que ser rapidão. Menino de poucos reflexos. Foi o lag, foi o lag. Isso aí foi o lag. Agora me ferrei. Ah, toma essa aí. Vamos lá, galera, que eu tô entrando no jogo. Vai, manda aí. Manda aí. Ah, não, 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 não. Ô, Ludiel, aceita. Aceita, aceita, aceita. Ah, eu comprei no loot, Lud. Não, eu compro mais duas aqui pra ficar no string aqui. Entendi. Vai, Patif. Se você não mudar, mano. Se não mudar, não tem como fazer nada. Ai, ó. Ai, o Pedrinho me ferrou agora. Gira aí, gira aí, gira aí. Gira aí. Pelo amor de Deus, vamos deixar chegar no string aqui, meteu o pedro. Mas girou, você girou de um jeito não legal. Aí, pronto, foi. Agora foi. Agora vai, vai, Patif. Vai, Patif. Isso, mantém, mantém, mantém amarelo. Mantém amarelo, vai. Aí. Engole, engole, engole. Oh, não, 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 não. Mas você pode clicar antes de jogar a carta? Claro, né. Você tem que clicar antes de jogar a carta, senão dá merda, filho. Entendi. Mantém amarelo, mantém amarelo. Aí, azul dá. Olha lá, olha lá, olha lá. Isso. Precerem cobrar uma baralha inteira. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Ah, mais uma, não. Ah, não viam, não. A Star Online. Mais uma, não. Ah, vermelho, ah, não. Vermelho ele pode ter, gente. É, mas aí deixa pro entregador ali, ó. Ele entregou, acabou. A Star Online vai ganhar. Ih, garoto. Ih, rapaz, é agora. Patife, eu não tenho poder nenhum aqui, Patife. Poder de fogo, poder de fogo, é poder de fogo. Ah, não, Patife, não acredito. Ah, Patife, você não fez isso com ele. Ih, rapaz. Olha o entregador, olha. Ah, compra aí, compra aí. Ah, piqueiro, piqueiro. Putz, eu não falei nada, na verdade. Olha o entregador, olha o entregador, olha o entregador. Olha o entregador, olha o entregador de pizza aí, ó. O entregador de pizza. Aqui, ó. Aqui, ó. Quer que eu entregue mesmo? Vou entregar. Não, 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 não. Vou entregar, vou entregar, vou entregar. Vou entregar essa daqui, ó. Vou entregar. Ah, toma. Toma mais dois aí. Vai. Engole, fica quieto. Star Online, vem que vem. Eu vou comer mesmo, então eu vou comer. Ó. Desculpa, no Jero. Nossa, traíra, traíra. Daí é traíra. Traíra, trairagem, trairagem. Trairão. Também que eu comprei. Trairão. Não tem essa aí, não. Ai, pessoal, pessoal, pessoal. Agora que tá tenso, tá tenso, tá tenso. Pedrinho, manda aquela pra mim, Pedrinho. Aquela, Pedrinho. Aquela, Pedrinho. Ih, garoto. Double one. E aí, mano? É, já deu um. Ó, eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Vai, 25% de chance da merda. Olha o entregador aí, ó. Olha o entregador aí, ó. Entregando, ó. Aí, 25% de chance de entregar. Se entregar é muito entregador, hein. Que ódio. Ele pegou a dele. Ele pegou a baralho que ele tem. Eu mantive amarelo, o set era amarelo. Você acha que eu tenho amarelo? Aí, ó. Pedro vai ensar pra vocês como que entrega de verdade. Vai lá, Pedro. Eu não. Você que vai entregar. Boa, boa, boa. Não vou, não. Agora o baralho é que vai entregar pra mim aqui, ó. Vambora. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Meu Deus. Entregou, entregou. Entregou. Não entreguei não. Não entreguei não. Não entreguei não. Meu Deus do céu. Quem vai entregar? Quem vai entregar? Não. Ih, acho que eu... Rapaz. Vai, filhão. Vai, filhão. Vamos, vamos. Vai, filhão. Vai, filhão. Nossa, gente. Vai, Patife. Vai, Patife. Vai, Patife. Patife é aquela, é aquela. Puta que pariu. Não é vermelho? Boa, garoto. Boa, garoto. Hum, eu apertei. Ah, não. Eu apertei. Ah, mas eu dou um Patife. Oxe, mas eu falei. Vai lá, vai lá, Patife. Nossa, que linda. Tô devolvendo a Trairais. Tô devolvendo a Trairais. Boa, boa, boa. Ih, é o... Aí, ferrou. Vou ter que comprar. Eu só tô caladinho aqui, ó. Ó, olha aí, ó. Ah, Pedrinho. Que perigo, Pedrinho. Vai, Pedrinho. Arruma esse negócio aí que tá perigoso. Não, eu não. Patife, isso aqui é com você, mano. Olha o entregador. Entregador de piso. Entregador, Patife. Você é Dex 10. Você é Dex 10, vai. Você mandou, você mandou. E aí? E agora? E aí? Nossa, rapaz. Nossa, eu chutei com muito na mão, velho. Nossa, eu tô até passando mal aqui. Aí, azul ou amarelo, Lud. Azul ou amarelo, pra não entregar o Patife. Nenhum dos dois. Mas segue o seu coração. Segue o seu coração. Será? Será? Não, não, não. Não, 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 não. Ai, cara, Deus. Se pode aí, otário. Uno. Uno. Que isso? E agora? E agora? E agora? É aqui, ó. Olha o delivery aí, ô Pedro. Bora. Rapaz. Tem o que fazer aqui. Tá feia a coisa. Rapaz. Eita, nossa. Aquele mais quatro gostoso. Aquele mais quatro gostoso. Olha o Patinho me entregando aí. Olha o Patinho me entregando aí. Cinco cartas já. Esse bigodinho, esse bigodinho. Gugu. Gugu. Yeah, yeah. Não tinha amarelo também não. Beleza, ele não tem amarelo. Ele não tem amarelo. Agora ele não tem de tudo. Não, ainda amarelo ainda não tem, é verdade. Uff. Não acaba esse jogo. Meu Deus, esse aqui tá complicado. Ih, rapaz. Ah não, vermelho não. O cara tão tão azarado que ninguém ganha, velho. Não, agora vai, mano. Ah, essa parte tem que levar uma hora. O jogo tá decidindo ainda quem é que vai gravar outro vídeo, mano. Meu Deus, não vai. Eu paro de comprar carta, mano. Vai, Patinho. Vai mais, Sarinha. Essa eu sei que você tem. Essa você sabia mesmo. Sabia, sabia. Vai lá, Pedro. Mostra pra ele, Pedro. Vai lá, Pedro. Ah, olha o delivery dele. Ele mantém a carta. Eita. Boa, Pedrinho. Tinha que fazer, né? Ih, contestou. Ih, cara. É claro que eu fiz. Tinha que fazer, né? É o pai, né, filho. Forçou muito. Mas ainda botou a cor que o cara tem ainda, mané. Pertardida. Ai, vai, pizzaiola. Vem, vem, vem aqui, garoto. Aqui, ó. Verde não tem, não. Verde não tem, não. Verde não tem, não. Só mantive. Na dúvida, eu só mantenho. Então vai, mantenha aí. Eita. Por que me cortar? Por quê? Sem problema. Como é que faz isso pra jogar duas cartas, se você tiver duas na mesma? Não tem como. Não? Não, não. Vai, mano. Desvira o jogo aí que eu mato pra Tiff. Vai, desvira, desvira, desvira. Putz, mano. É pra você passar adiante. Não, amarelo não tem, não. Não, amarelo não tem. Ah, sai aí. Deixa eu pagar de uva. Ele não tem verde, hein, pessoal. Ih, mas jogou vermelho. Putz da vida. E agora? E aqui, eu faço estrago, mas se não. E agora? Ih, cara. E agora? Ih, cara. Caraca. E agora? Hummm. Meteu o amarelo. Pra Tiff não tem. Mas tu me ferrou, Lujero. Mas tu me ferrou, Lujero. Mas tu me ferrou, Lujero. Pra Tiff não tem. Putz, que pariu. Voltei pro zero. Nossa, que... Meu Deus. É aquela, é aquela, é aquela, é aquela, é aquela, Pequipão. 11, 12, 13. Mais 4, joga mais 4, joga mais 15. Caralho, 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 caralho. Ele foi de 1 pra 15 cartas, mano. Jesus. Olha lá, funcionou, funcionou. Cansei já, cansei. Tá, vai encherrar isso. É tua, é tua, é tua. Vida, velho. Mano, tem amarelo, tem amarelo. Não, eu vou meter o louco aqui, ó. Vamos ver. Ih, aí, aí quando tu mete o louco assim, Lujero, eu tô obrigado a unar aqui, ó. Nossa, aí que sabe quando você mete o louco assim, Lujero? Você se ferra. É, eu paguei mesmo. Ah, pessoal, vou tentar segurar o jogo, pessoal. Meu Deus do céu, mano. Eu queria muito ter tido mais dois agora, hein. Vai ser lindo, vai ser lindo. A gente vai ter voltado o jogo do zero, pessoal. Deixa o Stare jogar, não, vai. Tá muito caso ganhando. Mano, mano. Mano, a minha mão é a pior mão da América do Sul, velho. Nossa, minha mão é loucosa, vai. Nossa, beleza. Vai. Isso que serve. Beleza. É, foi a porra, Lujero. Tô até o que contou agora. Obrigado, obrigado, Pati. Aí voltou, aí voltou. Aí voltou. Puta, a gente deu o pizzaiolo de novo, hein. Rapaz. Olha lá, como o pizzaiolo vai. É uma carta azul. Por aí você não ficou azul. Aí, aí aquela. Joga a bomba no pizzaiolo. Ah, ganhou. Ganhou. Se ele usou a preta agora, é porque ele tem preta lá. Cara, ele vai... Cara, só... Meu Deus, Pati, tu quer comer seis de uma vez. Não, eu precisei desafiar, mano. Não tive o que fazer, não. Quer desafiar? Não tô entendendo. Toma aí. Toma aí. Desafia aí. E aí? Desafiar. Desafiou. Ah, tomasse seis, otário. Bobão. Bobão. Calma aí, Pati. Calma aí, que a vitória nunca é plena. Aí, ó. A pizzaiolo voltou pro jogo, hein. Nossa, eu sou muito ruim de... Eu tô com 15 cartas na mão. Eu tô com 15 cartas na mão. Relaxa, relaxa, pizzazinha. Olha o pizzaiolo aí, ó. Olha o pizzaiolo. Aí, ó. Eu tenho. Isso aqui eu tenho. Eu tenho. Então eu vou manter. Então eu também tenho. Vai, 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 vai. Então eu também tenho. Ih, aí aquela assim, ó, Pati. Fica pau. Mas por quê? Que de graça. Que de graça. Contesta, contesta aí. Ele vai a 20, mané. Top 20 aí, ó. Top 20. Contesta não, Pati. Tu sabe que tu não aguenta. Ah, foda-se. Já tô com todas as cartas do jogo mesmo. Caguei. Ali, ó. Que porra. Por quê? Ih, por quê? Ah, ele tem um outro mais quatro. Ele tem um outro mais quatro. Faz o Stereo gastar aquela porra ali. Olha o cara, sou babaca demais, mané. Tá bom. O maluco, 14 cartas, contesta só pra ver a carta do outro, mané. Olha quem espera pra não gastar o mais quatro dele, hein. Que safada. Isso, enche a mão aí agora também. Não, aqui, ó. Amarelo aí você enfraquece. Puta, que pariu. Mas eu tenho carta demais. Tem que virar o jogo. Vira o jogo aí. Aí, ó. Tem que virar o jogo aí. Vamos virar aí. Isso, ó. Vira aí, vira aí. Ah, vai dar, vai dar. Vai virar, tá bom. Tá rolo ou pulo de ar. Agora é brincadeira, né, mané. Tu tem aí, Patife? Ai, ai. Vamos ver essa corzinha aqui que eles não têm, não. Essa corzinha aqui que eles não têm, não. Porra, aí tu me fode. Pô, tá aí não, Esther, hein. Aí não. É porque eu vou ter que passar pro Lugero, entendeu? Passa. Então passa. 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 Um dos dois tá bom pra passar. Eita. Achei que cê tinha azul. Os caras tão afim de bater o recorde, hein. Os caras tão, os caras tão. Nenhuma vai bater. Vai, Patife. Deixa, mantém vermelho. Mantém vermelho que eu passo pro Pedro e passo pro Lugero, vai. Mas você quer que eu mantenha vermelho? Ah, chega, que eu sei de tijolo. Hum, não, 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 não. Ai, Patife, mandou eu comprar carta. Ai, ai. Ó, vamos ajudar aí, hein. Só manter essa cor. Só manter essa cor aí, Pedrinha. Eu vou mandar aqui um azul, então. Aí, aí eu já tenho três, ó. Ih, não tem. Opa, opa, opa. Isso, quatro, cinco, mais. Vai passando no pagode, vai passando no pagode. Ih, já tirou preto, ó. Demorou muito, tirou preto. Tá pensando, tá pensando. Tá pensando. Então chega dessa cor aí. Vambora. Então vai, Patife, só de novo. Então vambora, vai, vamos ver se ele tem, vamos ver se ele tem, vamos ver se ele tem. Ele tem, ele tem. Então vai, dá uma aí de novo. Ah, tá, bora. Hum, acabou, hein. Secou a fonte ali, hein. Hum. Secou a fonte ali, hein. Ele manteve aquela cara. Ele tá, ele tá caladinho ali, ó. Secou a fonte ali, ó. Tá, perdi. Eita. Aí não, esteirinho. Levantou, pô, Pedrinho. Levantou pra você cortar, velho. Levantou pra você cortar, velho. Mas como? 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 Agora tenta voltar pra vermelho. Vai, Patife. Vai com você aí, Serinho. O Serinho tava fraco no azul, hein. Porra. Aqui é amarelo. Sério, você tem amarelo? Eu tenho. Então não vai jogar, não. E ela... Tomar no cu, velho? Se eu falar que não tenho, você ia falar, vou te poupar. Se eu falar que tenho, não vai jogar, então. Tá que páreo, mano. Mas que mão, mas que mão. Nossa senhora. Ah, vamos aí, né, cuzão. Ah, mano. Boa, boa. Gostei. Aí, acabou. Partida de uma hora, hein, guys. Partida de uma hora, hein, guys. Gostei. 19 minutos até agora. Já tá um vídeo bom. Like aí se você quer que essa partida dure mais de uma hora. Tá curtindo? Deixa o seu like aí. Pô, Ludgerro, logo eu? Pô, ué. Foi o que veio. Tinha amarelo, ele tava te ajudando. Foi o que veio. Porra aí. Vai, Ludgerro. Vai, Sté. Uh! Vai, Luggerro. Ah, mano, não. Tô tão sacanagem. Vai, Pedro. Pô, azul ele não tem. Ah, inferno do capeta. Olha, olha. Nossa senhora. Olha como ele vai. Ô, Lud, azul você tem? Não. Então, que bom. Ih, é daquele jeito aí, Ludgerro. Daquele jeito. Vamos fazer hoje o Luggerro comprando mais aqui. Isso, show. Só uma, só. Quando veio de primeira é muito bom, né? Porra. Porra, eu já... Quase que eu ganhei, mano. O Luggerro não tem vermelho. E o Sté. O Sté não tem azul. Fica... O Sté não tem azul. Ah, sério? Ah, bom. O Sté não tem azul. O Pedro também não tem azul, não. Também não tem azul, não. Hum, cabelo azul, hein, filho? Agora você vai ter, né? Pô, mas agora você vai ter todas as cores aí, ó. Se Deus quiser. Azul, azul. Pô, mas a marinha ele tem, ô... Ah, mas agora ele... Não, é vermelho que ele não tem, mano. Mas eu tinha como jogar pro vermelho? Não tinha, filho. Ah, vocês são foda. Meu Deus do céu. Pronto, agora eu mantei vermelho. Ah, tá aí, ó. Mas o Luggerro tem vermelho, ó. Não tem, mano. Não, você que é o... Aí, ó. Aí, ó. Ah, é carta preta, é carta preta. Ah, ele tem azul. Aí, tem azul, aí, tem azul. Não virar a cor, já era. Ih, que pariu. Olha isso, eu tava com quatro cartas, mano. Ih, encrescou. Ih, vai dar ruim. E aí, ele tem azul? Ele tem azul, não. Ele tem azul, ele tem azul. Vou tentar na tua mão, Patife. Não, não tem o que fazer, filho. Você quer que eu faça aqui mágica, aqui? Não sei. Na minha mão. Perdeu, perdeu. Muito obrigado, aí. Muito obrigado a todos. Ia fazer o quê? Ia fazer o quê? Não, não. Eu tinha um pra ele não jogar, ele ia meter o dois, então... Não, vocês tinham que mudar a cor, vocês tinham que mudar a cor. Tinha que mudar a cor. Agora, eu segurei muito tempo aquela carta preta, porque ele ia bater com ela, mano. Aí, ó. Tomamos no c... Ah, bate com o meu pau, aqui. Pô, mas aí é mais oito, né, mano? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.